Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje foi lançado o segundo teaser da sétima temporada do Fortnite Battle Royale Que é essa imagem aí, manos E como vocês podem ver, tem aquele, digamos que esquiador que estava no teaser de ontem Só que dessa vez um pouco mais próximo E lá no fundo, outra, o que parece ser uma nova skin, né, também E olhem só, esse cara que está lá no fundo, ele está num zipline, né Para quem não sabe, zipline se encontra nos arquivos do jogo há um bom tempo já E melhor dizendo, é uma tirolesa, tá ligado? Então pode ser, manos, que na próxima temporada Teremos tirolesa como meio de transporte também E os skis, tá ligado? Então vai ser uma temporada com muitas novidades, obviamente E pelo que parece, esses dois personagens serão skins, né, da próxima temporada E também aquele primeiro que mostrou no primeiro teaser Aquele cara, né, maiorzão lá, digamos que o monstro de gelo da montanha de gelo E hoje o segundo teaser não foi lançado no mesmo horário do teaser de ontem Ele foi lançado mais tarde Então amanhã, eu não vou dizer para vocês qual horário que ele será lançado Porque eu não sei, tá ligado? Pelo jeito, Epic Games vai lançar em horários aleatórios, tá ligado? Mas mesmo assim, né, de qualquer forma Para quem perdeu o teaser, eu vou trazer aqui no canal E, manos, é o seguinte Essa skin que mostra mais de perto aqui nesse segundo teaser Que mostrou no teaser de ontem também É muito parecida com uma concept feita pelo usuário chamado I am Robert Z1 Olhem só, manos, a skin que ele criou há dois meses atrás Se chama Ice Breaker Z1 Ele botou tipo Z1 em homenagem a ele mesmo Mas enfim, olhem só, manos, o personagem que ele criou No caso é uma concept, né É um personagem de gelo E se vocês notarem bem Gelo é exatamente o tema da próxima temporada E ele é bem parecido com a skin que mostra no teaser Mas é claro que a skin do teaser pode ser até uma skin feminina, né Pela posição ali e tudo mais Pode ser uma skin feminina Mas de qualquer forma Pode ser a versão feminina dessa skin aqui, né Do I am Robert Z1 Já que é uma skin de gelo muito da hora E pode ser que a skin do teaser, como eu disse Seja a versão mulher, né Dessa skin aqui que ele fez Na versão masculina Mas ficou muito, muito insana E vai combinar totalmente com o tema da próxima temporada Já que será neve e gelo e tudo mais Então, esse personagem é sim Uma possível skin da próxima temporada Mas é claro que nada foi confirmado Só que muitas pessoas estão falando a respeito disso aí E eu quero saber a opinião de vocês Se vocês acham que essa skin será parte, né Do próximo passo de batalha No caso, uma skin inspirada nesse Ice Breaker Ou não Ou se essa skin do teaser não tem nada a ver Com essa skin de gelo insana aqui E manos, outra parada que aconteceu hoje no jogo É que a ilha do lobby Quando você está esperando uma partida Começou a nevar, mano Sim, está caindo floquinhos de neve na ilha do lobby Ou seja, né A neve está chegando muito perto aí da ilha do Fortnite Já indicando que na próxima temporada Terá neve e gelo no mapa, obviamente Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Só avisando a vocês aqui, né Que é bem possível que na próxima temporada Teremos dois novos veículos Vou dizer assim No caso, o veículo é o ski E a tirolesa provavelmente será somente colocada no mapa E de montanha pra montanha, tá ligado? Você vai poder, digamos que, pular de montanha pra montanha Sem precisar construir ou algo do tipo Mas é claro que nada foi confirmado A gente só vai saber a verdade mesmo, né Quando a próxima temporada for lançada Enfim, galera Se você está no hype Super ansioso para o lançamento aí Da próxima temporada Que será na quinta-feira Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E comente aí embaixo Sua teoria também A respeito da próxima temporada Skins que irão aparecer E comente a respeito Desse segundo teaser, né Que foi lançado hoje Qual skin que você acha que é Que está ali no fundo A skin que está esquiando aí também Deixe aí sua opinião nos comentários E mande pro seu amigo também Que está super ansioso Para o lançamento da próxima temporada Para ele ficar sabendo das novidades E para ele comentar a teoria dele embaixo também, ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí